Nós estamos hoje, dia 8 de agosto, recebendo a senhora ministra Eleonora Meniculte da Política Nacional para as Mulheres, que está vindo à Lagoa Grande entregar duas unidades móveis para o Estado. Unidades móveis que vão ser de combate à violência contra as mulheres. Estão recebendo também o governador do Estado, vários prefeitos e autoridades, movimentos sociais. Então nós estamos comemorando 30 anos da morte de Margarida. E para nós é um motivo não de comemorar, mas de celebrar 30 anos de resistência, de luta, de conquistas e vitórias. Então, esse é um momento significante para nós aqui na Lagoa Grande. E nós convocamos a população, domingo à noite, após a missa, nós teremos o show das Margaridas, com a Clã Brasil e Artistas da Terra. E na segunda-feira, grande evento, com a feira pela manhã, ocupando todo o espaço aí da Praça da Nossa Padroeira. E à tarde, o grande evento, onde nós contaremos novamente com o governador, com o prefeito João Pessoa, com lideranças sindicais, com a CONTAG, FETAG, Movimento das Mulheres. Então, será esse momento desse grande evento, da gente comemorar junto esses 30 anos de luta, de resistência, de conquistas e vitórias. Então, a gente convoca a Lagoa Grande, nós chamamos a todos, todos sintam-se convidados, porque Margarida foi essa mulher, essa expressão, que realmente levou o nome da Lagoa Grande ao nível nacional e internacional. Ela, Jacques do Pandeiro, Oswaldo Trigueiro, grandes lutos da Lagoa Grande, que somaram para o engrandecimento da Lagoa Grande. Então, nós convidamos a todos e esperamos contar com vocês em todos esses momentos. Obrigado. Obrigado.